Aluguel de jogos mídia digital para o PS4 é na PS4 Mania, eu recomendo, o whatsapp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo combinação de olheiros aqui no canal e a gente vai fazer o pack opener do empresário que eu ganhei lá na copa do desafio online. Hoje eu vou trazer a combinação do Anderson Talisca, meio atacante, bola ouro, joga muito e é muito alto, acho que 1,91m que ele tem. Nesse PS4 está contando demais jogadores que ocupam muito espaço, jogadores grandes, está valendo muito a pena. 1,85m, China e efeito, já dá 100% o Anderson Talisca. Está jogando na China, fazendo seu pé de meia, juntando um dinheirinho, canhoto, chuteiro da Nike azul. Está no time do Ricardo Goulart, eu acho, no Gangzou Evergrande. Isso mesmo, Gangzou Evergrande, 24 anos, 1,91m, jogador de infiltração. Se o Talisca ficar a carreira toda dele na China, ele vai ser um dos caras mais ricos do mundo, porque ele tem 24 anos ainda, vai até o nível 52, over 76 no nível 1, já está com força do chute boa, resistência razoável, mas dá para upar ainda. E ele tem muitas habilidades de jogador, é um jogador bem completo. Eu já enfrentei ele em time 5 estrelas, no online, ele no máximo. Eu não me recordo do over, se não for 90, estava perto. Eu ganhei a copa do desafio online, galera, essa madrugada eu estava jogando pouco, aí de madrugada eu estava sem sono, fui jogar, consegui pegar o empresário. Aí vamos abrir aqui, mas geralmente a gente não tem muita sorte nesses empresários pratas, né? O pessoal sempre comenta, Ramon, eu tirei o Higuaín, Ramon, eu tirei o Modric. Eu nunca tirei bola preta nesses empresários fritos, bem complicado. Aí para vocês verem, jogador da Liga Argentina. Não tem jogador bola preta lá, né? Destro, bola prata. Jogador do Racing, camisa 30, cigale. Cigale. Zagueiro vai ajudar a gente a upar alguém da zaga, né? Minha zaga titular já está toda no máximo, mas eu tenho algumas peças de reposição que a gente tem que upar ainda. Tá, vai do 1 a 50. Mais um jogador, que a gente vai gastar os contratos e transformar em alguma coisa, né? Valeu a força, galera. Tamo junto, falou, até mais. Galera, o canal está com a página no Apoia-se. Quem puder e quiser contribuir com a gente, o link tá na tela, vou deixar na descrição. Já deixa seu like nesse vídeo, me ajuda a compartilhar. Tamo junto, valeu a força, falou e até mais.